Mova quatro palitos e forme apenas seis quadrados. Se você olhar aqui, ó, tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Aí tem mais esse aqui, ó, dez, onze. Temos ao todo aqui, ó, doze quadrados. Mas só pode ficar seis. Rapaz, é difícil esse, hein? Pode desafiar cenzinho com seus amigos que eles não vão conseguir, cara. Mover só quatro palitos. Duvido. Olha só, você pode pensar que eu vou fazer o seguinte. Ah, eu vou tirar dois aqui, três, quatro. Aí sobrou um, dois, três, quatro, cinco, seis quadrados. Sobrou. Só que essas pontas aqui sobraram também. Não pode ser desse jeito. Tem que usar todos os palitos pra formar os quadrados. Então, não pode ser feito assim. Rapaz, esse desafio é muito difícil. O problema é você tirar só quatro palitos. Mas eu tenho a solução e você vai ganhar o 100 fácil dos seus amigos. Dá uma olhada aqui, ó. Vamos começar a enumerar os nossos quadrados que a gente quer aqui. É, eu vou querer manter, então, esse número um. Aqui, ó, o número dois. O número três. E aí, eu preciso de mais três. O grandão eu não vou ter como tirar. Não tem jeito. Então, o grandão vai ser o número quatro. Vou colocar ele aqui embaixo. O número quatro. Vou poder deixar só mais dois quadrados. Então, pra fazer isso, eu vou tirar esses dois aqui, ó. Tirei dois. E agora eu só posso tirar mais dois. Vou tirar esses dois aqui. Porque fazendo isso, ó, eu mantive os três. Só que aí eu tenho um outro grandão aqui, ó. Que vai ser o meu quadrado número cinco. E tenho esse outro grandão aqui, que vai ser o quadrado número seis. Então, temos aqui seis quadrados, movendo apenas quatro palitos. Deu certo. Te vejo no próximo.